Aprendi a tocar viola, ainda era pequeno, nunca tive professor, também não nasci sabendo. Meu pai era tocador, ao passo que eu fui crescendo, ia sempre observando o que ele ia fazendo. Por que se eu não toco bem, mas arranho mais ou menos. Pra escrever as minhas modas, também sem ensinamento, hoje está fazendo um ano, meu primeiro lançamento. Depois de um amor fingido, despertou o meu talento, segredo do apaixonado, só sabe quem está por dentro. Eu tenho o motivo justo, de ter meus contentamentos. Compositor que me acusa, vejo que eu vou falar, para mim não foi surpresa, minhas modas a agradar. Eu devo aos irmãos Silveira, assim meu nome está no ar. No entanto, quem sou eu, pro seu caminho vedal? Você pode, mas não quer conhecer o seu lugar. Não tem a mágoa de mim, tem um pouco de juízo, esse triste desespero, só vai lhe dar prejuízo. Isso anda em meu coração, quando no seu eu não piso, só posso lhe desejar uma primavera de sorriso. Com amor em segredo, meu sonho eu realizo. Somente domingo à tarde, eu soube do triste fato, não brinque com o meu nome, nem que o jogue mais barato. É um brinquedo perigoso, seja um corpo mais sensato, quem avisa amigo é, evite um desacato. Minhas modas te incomodam, é uma pedra em seu sapato. Minhas modas te. Minhas modas te.